Fala galera, chegando com as primeiras informações deste domingão, pra quem conseguiu dormir, pra quem não conseguiu dormir, depois de um empate do Cruzeiro, com gosto bem amargo, em Salvador, Fonte Nova, o que vem pela frente, pausa, data FIFA, tudo isso você confere a partir de agora, aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante, pra você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição, ative o sininho também, pra não perder nenhum conteúdo, como eu disse, pra quem conseguiu dormir, porque não tive voo também, vocês estão vendo aí, tô aqui em Confins já, vou bem cedo, então não consegui dormir, assisti os lances, revi os lances, analisei os gols perdidos pelo Cruzeiro, e mais uma vez, o filme se repetiu, desta vez até com mais risco, inclusive, porque o Cruzeiro fez um jogo ok, criou pra vencer, criou, mas deu bobeira também, e poderia até, de repente, ter saído com a derrota da Fonte Nova para o Bahia. Não vou nem falar dos males o menor, um ponto, ok, vamos valorizar isso lá na frente, se Deus quiser, mas era jogo pra ter vencido, Cruzeiro criou, e aquele velho problema, finalização, eficiência, isso tem faltado, e faltado muito ao Cruzeiro, foi até a pergunta que eu fiz para o Pepa, sobre o centroavante, porque não existe aproveitamento tão ruim assim, e os dois, Gilberto e Henrique Dourado, Gilberto perdeu um gol inacreditável, o Henrique Dourado perdeu um mais inacreditável ainda, e foram chances que fizeram falta, por isso o Cruzeiro não venceu o duelo contra o Bahia na Fonte Nova. Aí tem vários outros fatores que a gente pode falar também, aquele impedimento ali que eu quero aguardar o VAR divulgar o áudio, porque aquela linha traçada ali foi bem estranha, mas bem estranha mesmo, no gol do Henrique Dourado já no finalzinho, o pênalti realmente não existiu, lá de cima na hora eu visualizei, então o Alberto até ficou bravo na transmissão, mas realmente não foi, o Henrique estava na frente, não conseguiu proteger, e o jogador deu o carrinho por baixo, e acabou acertando apenas a bola, mas é aquele, repito né, gosto muito amargo nesse empate, porque o Cruzeiro deixou dois pontos na Arena Fonte Nova em Salvador, contra um adversário direto, e agora vai ter aí um longo tempo de preparação. O Pepa testou ali um time sem centro avante, acho que pelo pouco não funcionou, o falso 9 tem que ser outro, o Bruno Rodrigues ali de falso 9 não deu certo, e depois que entrou o Henrique Dourado para ser um centro avante ali, o Cruzeiro criou muito, voltou a criar muito, tinha permitido o empate do Bahia, numa cobrança de escanteio, o Pepa disse que foi uma falha, uma falha ali na marcação, o jogador não podia cabecear sozinho daquele jeito, a sobra, enfim. O Cruzeiro também naquele momento, no segundo tempo, estava pedindo para levar o empate, deixando o Bahia crescer no jogo, não soube controlar, o time virou o jogo, não soube controlar em um outro ponto da arbitragem. Kaique era para ter sido expulso, ele estava amarelado, deixou o braço no rosto do Marlon, o árbitro marcou a falta, ou seja, era lance para a segunda amarela e acabou passando. Então, falar de arbitragem também toda vez é bem chato, porque não adianta nada também, se for lá na CBF não vai adiantar nada também, então tem que fazer os gols, tem que, essas oportunidades que o Cruzeiro está criando, isso aí tem que, não todas, porque senão o Cruzeiro vencia de 10 toda vez, mas pelo menos uma boa parte tem condição de finalizar melhor, de concluir melhor para vencer os jogos. Agora são duas partidas em casa, Fortaleza dia 21, no Mineirão, São Paulo dia 24, no Independência, e depois o Cruzeiro sai para dois jogos. O Pepa vai dar alguns dias de descanso aí, acho que pelo menos uns três, talvez até quatro dias, porque são 11 dias de intervalo, então o Cruzeiro vai ter aí uma oportunidade também para trabalhar mais na toca e para acertar tudo, para o Cruzeiro chegar bem no duelo contra o Fortaleza, o Fortaleza que foi derrotado na rodada para o líder Botafogo. O Cruzeiro na primeira parte da tabela, pelo menos isso vai se mantendo ali, e o mais importante, tem que voltar a vencer em casa na Série A do Campeonato Brasileiro. Está falado pessoal, um abraço, até a próxima, vamos que vamos!